Vem aí, vem a ver se conseguimos perder. Como está, hein? Robinhas, o senhor melhor. Aureita, boa tarde para todos vós. Obrigado, meu amigo. Aureita, boa tarde para todos vós. Aureita, boa tarde para todos vós. Aureita, boa tarde para todos vós. Tenho amor no coração Nunca mais me pergunte Se diz o que eu quero Se tudo que eu quero É viver junto em ti Nunca mais me pergunte Se te amo ou querida Se tudo é minha vida Foi por ti Foi que onde eu nasci Nunca mais me pergunte Se a ti eu quero Se tudo que eu quero É viver junto em ti Nunca mais me pergunte Se me amo ou querida Se tudo é minha vida Foi por ti Porque um dia eu me asci Amor 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 Obrigado.